Aqui ao meu lado, um jogador que marcou época, fez história durante quatro anos com a camisa do Cruzeiro. Declarações polêmicas, também ele é polêmico. E um jogador que é sinônimo de raça. Quando ele estava em campo, o torcedor sabia que pegada, vontade, disposição, não ia faltar para ele e para o time. Estou falando de quem? Ele que está indo embora, deixando o torcedor do Cruzeiro triste. Fabrício, o volante guerreiro. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, ainda bem que você falou, deu uma moralzinha no campo. Só polêmica é complicado. As suas entrevistas fora do campo, às vezes, são polêmicas. A gente, às vezes, é muito sincero, tem que começar a se policiar um pouco, porque às vezes a gente fala tudo como se estivesse conversando ali, não tem noção do que vai gerar aquilo, vai para o Brasil todo, vai para fora. Então, às vezes, rolam as polêmicas, mas o importante é estar com a consciência tranquila, dormir bem. Antes de eu te perguntar se você já arrependeu, tem que saber aqui, e claro, apresentar a esposa, a mãe, a que sofre com Fabrício Guerreiro dentro de casa, a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, muito prazer. Prazer é do torcida BMG. Fabrício, polêmico dentro de casa ou é um anjinho, um cordeirinho? Não, em casa ele é mais tranquilo, assim. Quando ele vai dar entrevista é que meu coração fica batendo mais forte, mas em casa ele é um ótimo pai, ótimo marido. Eu só tenho que agradecer ele em casa, porque ele é muito legal. Já teve alguma vez que você puxou a orelha? Fabrício, como é que você fala aquilo? Não é possível, você não toma jeito, eu já te falei. Já, várias vezes. A última, acho que foi do Ronaldinho, que ele falou, do Ronaldinho Gaúcho, acho que foi a última vez que eu puxei a orelha dele. O Ronaldinho Gaúcho vai ser julgado amanhã pela expulsão dele contra o Ceará, pode pegar até 12 partidas de suspensão. É hora de dar uma reza. Ah, você acredita? Pois é. CBF, ah, Flamengo. Pois é, mas pelo menos se pegar mais uma, já cumpriu o outro lado. Capaz de pegar eu o jogo, que eu estou falando isso aqui. E ele tomou o juízo? Às vezes, ele melhorou muito já, mas falta um pouquinho. A Bruna é complicado ali em casa, cara. Eu tenho pressão, né, torcida, imprensa, treinador, preparador, mas ela é tudo ali em casa. Ela é psicóloga, preparadora física, nutricionista, treinadora, é complicado mesmo. Tem uma hora que eu chego, ô, 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 chega, estou em casa, chega, só me escuta. Eu estou falando para você me escutar, não precisa discutir. Corneta demais? Corneta, corneta. Não, mas ela, na maioria das vezes, ela pega bem. Eu escuto, eu procuro escutar ela, mas toda vez antes do jogo, tem coisa que não dá para escutar, né? Calma, ó, calma. Se eu escutasse, sei lá, torcida com ele, eu estava morto, hein? Calma, não vai se meter confundindo. Calma, se tiver perdido, calma, a culpa não é só sua, não sei o quê. É, várias vezes em algumas partidas, o Fabrício entra com uma cara de louco, aquele olho vidrado, aquela coisa. Como é que você faz? É um espírito que você encara, você bate na cara antes de entrar, você xinga, o que você faz? Porque a gente olha, é um cara tranquilo, sereno, boa praça, um amigo que todo mundo quer ter. Mas tem jogo que ele entra, o olho mais arregalado. Como é que é essa transformação? É ruim, é ruim, assim, é... Muita gente se engana comigo, eu acho que eu sou aquilo 24 horas por dia, mas eu não sou, né? Tem muitos jogadores, cara, que me encontram... Recentemente eu fui na... Estive numa loja agora da Adidas e... E outros jogadores pegam do rival e tal, e aí encontrei alguns lá, conversei, mas eu já sabia que os caras falavam mal de mim. Fabrício é mal, aí agora eu estive lá, e o engenheiro da Lua falou, pô, o cara veio aqui e falou, meu, Fabrício fora de campo é outra pessoa, só dentro de campo que é mal. Então, é esse o perfil? Mas lá dentro de campo eu quero ganhar, cara, lá eu... Esteja quem estiver lá dentro, eu quero ganhar, cara. Eu quero ganhar e se for preciso trapacear pra ganhar, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Às vezes é errado, é, mas eu tenho essa ambição de vitória e essa coisa me persegue. Me persegue, a vitória é boa, ela traz uma sensação de alívio e tal, mas o que me faz lutar tanto dentro de campo pra não perder, pra entrar com essa cara de louco que você fala, como se fosse o último jogo, que é assim mesmo, é a derrota. A derrota, ela me traz muito mal. A derrota me traz muito mal, eu não sei conviver muito bem com a derrota, aprendi mais, mas ainda tenho que aprender mais a conviver com ela, que ela extrapola as quatro linhas, ela vem pra dentro de casa, mas aí minha mulher sabe disso, minha família me atrapalha. Esse ano eu senti muito isso, as pessoas que me conhecem realmente, esse ano me encontram agora aliviado, depois que o time não caiu, tudo, a pessoa fala, nossa, a gente falava com você, mas sua semblante não estava legal, você não estava escutando, e eu não escuto mesmo, cara. Procuro viver minha profissão intensamente, e isso às vezes atrapalha, nesse momento difícil atrapalha. E qual foi a derrota mais sofrida pra você, de repente, na carreira, ou aqui no Cruzeiro? Ah, aqui no Cruzeiro não tem como esquecer uma final de Libertadores, né? Ah, eu não estou falando isso porque eu perdi, até porque eu não joguei também o último jogo, né? Estava voltando de lesão, machuquei nas quartas de final, no segundo jogo contra o São Paulo, e eu não consegui jogar a semifinal também, e o primeiro jogo da final, então, foi muito difícil de... Até joguei um jogo antes contra o Atlético Mineiro, mas depois pra jogar a final eu entendi a escolha do Adilson, tudo, né? Eu acho que é muito ruim você ver os outros jogadores ali jogarem a semifinal toda, e o primeiro jogo da final, e chegando na final, vai sair pra mim entrar, então, eu entendo que não era o momento, mas... O meu pensamento já era esse, não estou falando isso porque a gente perdeu. Você chegar na final de Libertadores, tem muitos jogadores aí que vão encerrar a carreira e não vão chegar na semifinal de Libertadores. Então, quando você chegar, cara, mas tem que fazer daquele jogo, o último jogo mesmo da vida, dedicar ao máximo, porque senão a gente vai ficar com essa frustração. Eu sou frustrado por não ter chego na final de Libertadores e ter perdido. E por que perdeu? Mérito pra um time, estudiante, está mais preparado, acho que jogou bem, jogou dentro e fora do mesmo jeito, é um time experiente, eu acho que aí a gente tem que valorizar. Hoje, friamente, eu avalii, pô, era um time qualificado pra ganhar, mas o nosso time faltou, né? Faltou algo... Ah, não sei, aquela expectativa que gerou de ter empatado lá zero a zero, que era o jogo em casa, era só fazer um gol, coisa difícil no futebol. Então, tudo... Você acha que teve jogador que sentiu que, de repente, toda a expectativa do time ser campeão e dentro de campo não correspondeu, sem falar nome, mas, assim, algo que acontece. Às vezes, a eminência da conquista, ela está tão perto, como você disse, apenas um gol e aí, de repente, o cara não rende devidamente. Ah, eu acho que muita coisa... Muita coisa foi errada. Eu acho que a gente tem que comemorar depois que acaba o jogo, depois que o juiz apita. Até então, tem que ser tudo igual antes. E na semana não foi assim. Na segunda-feira, teve teatro na Toca da Raposa para relaxar, levar família. Eu não deixo ninguém ir. Minha esposa não vai. Ninguém vai. Eu não gosto de ir. Eu tenho que estar concentrado para jogar, cara. Aí entramos, já entramos por um túnel diferente. Eu não sei, eu sou das antigas, cara. Essas coisas... Aí fogos para caramba antes do jogo. Cara, tem que ser tudo igual. Ninguém ganhou nada ainda. Foi o que aconteceu. Depois o baque, ele é muito maior, né? Mas você como líder e um cara que é o porta-voz dos jogadores, você não podia ter chegado naquele momento para a diretoria, para o técnico... Gente, vamos focar, concentrar um pouco mais porque eu estou sentindo isso. Não rola? Não dá? Rola, cara. Mas, pô... Mas é o que eu falo. Toda hora um falando, toda hora... A minha esposa sabe disso. Você acaba virando o chato da história, o Ranzinza. Depois eu sou negativo. Muita gente me criticou aí quando eu... Acho que era o segundo jogo do segundo turno. Agora no campeonato, eu falei, ó... A gente tem que se preocupar com a zona de rebaixamento. E a gente estava lá em cima. Mas eu já sabia, entendeu? Que a coisa não estava andando bem. Mas aí eu sou negativo. Então chega uma hora que você tem que... Não pode querer bater de frente a todo mundo, né? Se não, você é o... Eu também acho que eu não sou o dono da verdade, né? Então, o pessoal, às vezes, pode achar ruim e tal e acaba te eliminando do grupo. Então, a gente, às vezes, tem que segurar também. Ô, Bruna, ele falou sobre esse momento que o Cruzeiro viveu, que foi muito ruim. Nos últimos anos, na história do Cruzeiro, o pior. Para o Fabrício, esses últimos meses, como é que ele ficou dentro de casa? Ficou... O bicho ficou nervoso? Ficou. Ele ficou muito tenso, assim. Ele quase não conversava muito. Ficava só na dele, com uma cara bem fechada. Ele estava outra pessoa, assim. Tanto é que quando acabou, sabe? Que eu vi, assim, o último jogo, aquele gol que ele fez, o semblante dele, na mesma hora, eu vi que mudou. Eu falei, nossa, não acredito, sabe? Vou ter meu marido, assim, normal de novo dentro de casa, sabe? E o que você faz nesse momento? Ah, eu tento só ficar aconselhando, tento acalmar ele, porque não tem muito o que fazer, né? Eu acho que eu converso muito com ele, falo para ele ter calma, que ele não é só ele dentro de campo, né? Ele não é o único que pode resolver. Tento ir falando e aconselhando ele, para ver se ele se acalma, se tranquiliza um pouco, mas é difícil. O que ela mais gosta de falar é, calma, não é só você, é o esporte coletivo. Mas eu falo, mas por isso mesmo que é um coletivo, se o cara perde, eu também pego. Então rola esse atriz, às vezes, a gente. Mas a Bruna sempre me dá muita força, né? A gente, três anos atrás, a gente fez um curso, eu não sou da igreja evangélica, nada mais, a gente é muito religioso aqui em casa, a gente sempre lê a Bíblia, sempre está rezando, está indo na igreja católica, então, eu sempre procurei essa coisa, eu já venho de uma família que é muito espiritualista, que era da Seiichi Onoe, que é uma filosofia japonesa, depois eu virei messiânico também, então eu sempre estou procurando isso. Aplicou, jorei? Jorei, ministrei, jorei, eu fiz curso para ministrar jorei, até o Paulo Angione, que é o diretor do Bahia, que me levou para a igreja, e hoje eu vou muito mais... Até para o torcido da BMG que está te ouvindo, o que é o jorei? O jorei é uma energia, na verdade, que você faz o curso, e você tem que estar preparado para receber uma energia de Deus que automaticamente passa para outra pessoa que está recebendo o jorei, mas isso é... É lógico que os dois têm que ter fé, mas é uma coisa que é comprovada cientificamente, que a pessoa sente mesmo o calor, melhora a circulação, enfim, tudo é fé, né, cara? Acho que a fé explica muita coisa, e além disso tudo, é uma igreja que eu me identifiquei muito porque sempre mexia muito com o equilíbrio das coisas, com a natureza, com a matéria, com o espírito, então, a gente sempre... Eu estou rindo aqui, mas eu fico pensando o seguinte, viu, Bruno? Eu estou aqui sentado, vem o Fabrício me aplicar jorei. Aí ele aplica uns 10 minutos, e aí, você está sentindo bem? Não, o Fabrício ainda... Tal não está! Tal não está! Porque o Fabrício é um guerreiro, né? E aí a gente vê, Fabrício, calma, tal não está! Não, tem não, tem não, acho que essa coisa é mais dedicão mesmo, mas hoje, como eu falei, a gente vai mais na igreja católica, e essa época aí, eu estava indo 6h30 da manhã, cara, estava indo 6h30 nessa época ruim aí, porque a gente não tinha tempo, né? Ia viajar, ia treinar, então, sempre valeu, mas o esforço foi, foi todo o vale, todo o sacrifício aí foi, foi, foi recompensado. Fabrício, dentro de campo, às vezes é normal, a gente encontrar algum jogador que não se envolve, jogador frio, isso é perceptível, a imprensa mesmo fala muito isso, a gente aborda muito essa questão, e que, às vezes, quando o jogador tem raça, quando ele tem vontade, supera até a deficiência técnica. Como é que é para você, um jogador que se envolve tanto, de repente, às vezes, vê algum colega disperso, meio perdido, você deve sofrer muito com isso. É, é ruim, né, é chato, mas a coisa está, está muito, está muito complicada hoje em dia, né, hoje, hoje você vê menino da base aí, nos times, eles, é, começam, só em profissional, o sonho deles, eles estão na base, eles não querem nem ser idos daquele time que eles estão treinando, Barcelona. É, eles querem já ir lá para fora, sabe, eu não entendo, cara, aí chega no profissional, tudo está ruim, ah, eu já ganhei isso e aquilo na base, não conta nada para o clube, adiantaria o que, é o que eu falo para os meninos, adiantaria o que, o Cruzeiro hoje, numa segunda divisão, e campeão do Sub-20, não muda nada, cara, acho que tem que pensar, tem que subir, tem que espelhar nos caras que estão, que são idos nos times de cima, querer fazer história no clube, para depois sair do time, né, e hoje, hoje é triste isso aí, é muito profissional, mas assim, eu não digo nem profissional respeitando a instituição, é profissional para ele mesmo, querendo saber do dia 5, dia 10 está na conta, e para ele basta aquilo, perdeu ou ganhou, é difícil, você encontra jogadores assim, hoje a minoria que se importa, com um torcedor que está indo lá no estádio, você tem que se pôr no lugar, torcedor que vai lá, o cara te xinga e tal, cara, eu sei disso, mas o cara às vezes sai de casa, vai lá comprar um ingresso de 50, 70 reais, sabe, você tem que se pôr às vezes no lugar, essas pessoas vão lá, pegam a chuva, um ônibus, é só diversão para o cara, vai lá, se esse 90 minutos perde o time dele, acabou o mundo, então às vezes o cara não está nem aí, o cara perdeu, ganhou, o negócio você está recebendo, está na dele, é difícil, é ruim, porque a pessoa fica sem uma perspectiva, assim, um objetivo de vida, acho que acabou a carreira, você não tem nada melhor, eu acho que você ia acabar, eu tenho amigos vencedores, campeões assim, que eu adoro conversar com eles, o cara encerrou a carreira e fala, ô, fui campeão já desse torneio, daquele, fui artilheiro aqui e ali, isso que eu acho que conta, para você mostrar para os filhos, para os netos, enfim, tem que ter uma história bonita, porque enfim, foi a sua profissão, foi o que você escolheu fazer, né, então, você tem que procurar fazer o seu melhor. Então você não esquece aquele torcedor, aquele que é o motivo maior do futebol, porque é bacana você falar isso, e tem jogador que parece, que cria um abismo, entre o torcedor, e a realidade dele, e o trabalho, e ele depende desse torcedor, isso para você não acontece? É, não acontece, é lógico que eu não vou, eu não vou trazer o torcedor para a minha casa, eu, é diferente, eu não vou misturar as coisas, mas quando eu vou, eu, quando eu vou jogar, eu sempre penso nisso, acho que não tem que pensar, pensa em mim, fazer o meu melhor, penso, mas também penso, pô, às vezes, às vezes, quando não está dando na técnica, vou tentar na raça, porque o torcedor está aqui, veio aqui torcer, ah, mas a torcida é, uma torcida de um time é assim, a outra é mais vibrante, a outra te incentiva, a outra está acostumada a gritar só contra a gana, mas cada um tem o seu estilo. Mas o torcedor contagia o jogador? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim contagia, eu acho que ambos, acho que às vezes também a coisa está meia fria, o jogador vai lá, se dedica, se empenha, eu acho que o torcedor vem com ele, né, muitas vezes é assim, o time traz o torcedor, mas às vezes é o inverso, o time está mal, a torcida começa a gritar, aquilo te ajuda, te dá força, eu acho que os dois, o ideal é caminhar junto, né. Fabrício, você colocou muito claro em outros momentos, eu não vou para o Atlético, isso está em você, esse tipo de respeito de falar, eu não vou para o time que é o grande rival, numa sequência, pode ser que com o tempo, você fica fora, um período, volta, aí você pode até vestir uma camisa do rival, mas isso para você era algo que, inconcebível? Ah, como eu faço, geralmente, às vezes a gente se envolve tanto assim no time, né, que às vezes você acaba fechando a porta no rival, né, aqui eu fiz muitas amizades, né, muitos amigos cruzeirenses, sabe, tem amigos atleticanos também, mas, a gente aprende a gostar do time, eu acho que, que naquele momento de derrota, o rival acaba zoando todo mundo, e acaba zoando você também, você acaba pegando um pouco de rancor também, então, é, ah, eu não teria, hoje eu penso que eu não tenho coragem de jogar, vestir a camisa do Atlético, eu acho que, fiz muitos amigos no Cruzeiro, muita, eu ia decepcionar muitos amigos meus, sabe, então, isso, isso que pesa mais, é aquilo que eu te falo, é a coisa, é, é, é errado no parque profissional, talvez seja, mas a minha vida é isso aí, fazer o que, às vezes fecha a porta em algum lugar, fecha, mas o importante é, é, é considerar todo mundo, é, depois acabar sua carreira, você ter os seus amigos, porque o, o que realmente você leva é isso, né, independente de clube ou não, é as amizades das pessoas, então, hoje, eu ia fazer, muito mais inimizade do que, do que com certeza amizade, então, pra mim, é pesar muito. E qual o momento mais feliz, ao longo desses quatro anos, que você teve no Cruzeiro? Ah, cara, eu acho que, profissionalmente, foram as conquistas, né, mais que sejam, que foram conquistas, de campeonatos estaduais, mas, é, sempre você sendo, o melhor de Minas, que é, que é, é sempre muito disputado, é acirrado aqui mesmo, a rivalidade, ela é intensa, é diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem quatro times, aqui, são, são só dois, né, então, é muita rivalidade mesmo, então, as conquistas, sempre, sempre, elas foram, é, é, muito, muito festejadas, e marcantes pra mim, eu acho que, esses momentos foram, foram inesquecíveis, além de, de, de outras conquistas, que, que não veio o título, mas, quatro anos disputando Libertadores, eu acho que até então, só São Paulo tinha conseguido isso, e a gente fez com que o Cruzeiro, tivesse, durante quatro anos, entre as quatro melhores equipes, do Campeonato Brasileiro, é difícil isso, pra você olhar aqui em Minas, o torcedor, ele olha, tem que estar, mas você olhando no geral, você é jornalista, você sabe, é muito difícil, pra você, tá fora do Rio São Paulo, e ficar batendo com esses caras, e a gente, conseguiu durante quatro anos, enfim, isso, isso foi legal, isso, além de, de, de outras conquistas, que a gente teve, principalmente dos dois campeonatos mineiros, que foram goleadas históricas, isso aí, marcou bastante, eu acho que vai ficar marcado, na história do clube, e a gente tem, tem um pedacinho dessa história, aí, muito bom. Bruno, tá indo agora pro São Paulo, ele com essa personalidade, vai encontrar dois caras, que são assim, no nível dele, Emerson Leão, e Rogério Senne, você já deu o conselho pra ele, Fabrício, por favor, calma, obedece o Leão, o Rogério Senne, o que ele falar, você faz, faz, já falou? Já falei, eu falei, Fabrício, não bate de frente, por favor, você tá chegando agora, calma, ele, não, pode deixar, vou fazer isso, foi o que ele falou, né, vamos ver, não, acreditei, não, vamos ver, acho que vai dar tudo certo, sim, a gente tá bem feliz também, de estar indo pra lá, uma nova história, né, mudar um pouquinho, começar o, outra coisa, tudo de novo, vai ser bom pra gente, eu acho. E aí, o que que passou na sua cabeça? Pô, vou pegar, o Leão é chato pra caramba, né, é aquele cara rigoroso, aquela mão dura, e ao mesmo tempo, o Rogério Senne é um treinador dentro de campo, ali nas quatro linhas, ele é que manda, como é que você vai lidar com isso, você já pensou, como que você se imagina nessa situação? Ah, são dois caras que querem vencer, cara, acho que, que o Leão pensa, pensa tudo, quer tudo do jeito que ele quer, nunca trabalhei com ele, mas pelo que eu escuto é assim, geralmente a primeira cabeça rolar é o treinador, cara, e tem que ser assim, se eu fosse treinador também seria, eu acho que a gente não é o dono da verdade, pô, às vezes a gente erra, a gente acerta, mas na maioria das vezes, tem que ser do meu jeito, porque o primeiro a ser mandado embora sou eu, entendeu? entendeu? Então, a gente tem que aceitar, importante é saber que o cara quer vencer, e o Rogério Senna é a mesma coisa, além de um ídolo daquele clube, de uma história assim, como um jogador do São Paulo, e como goleiro, os recordes que ele bateu, e além de tudo é São Paulino, o cara que é o bem do clube, então, no meu modo de ver, o pessoal que geralmente fala mal, geralmente são os vagabundos, os caras que não gostam de treinar, os caras que estão lá só para tirar do clube. E tem? Sempre tem, sempre tem os caras que não estão nem aí, aquelas pessoas que eu te falo, que só se importam com o dia 5, de cair o salário ou não, e perdendo ou ganhando, não estão nem aí, e ele é um cara que se importa com a vitória, já sei disso, que é um cara que sofre com a derrota, enfim, é um cara que eu também quero aprender com ele, eu acho que o pessoal fala-se muito, eu também tenho uma opinião sobre ele, mas nada melhor que você estar no dia a dia com a pessoa para conviver, e aí conhecê-la melhor e dar a sua opinião, assim como muitos me acham de um jeito, na televisão, dando entrevista, quando me conhece, eu sou outra pessoa, eles falam completamente diferente, então é a mesma coisa, eu acho que a pessoa tem que saber, trabalho fora do trabalho, então tem que conhecer, mas eu acho que tem tudo para a gente se dar bem, os dois querem vencer, eu também quero, Fabrício, agora a sua mensagem final para o torcedor do Cruzeiro, para o torcedor mineiro, para aquele que conviveu com você durante quatro anos, que teve você como um ídolo, que teve você como uma pessoa querida, você entrava na casa das pessoas, e agora está largando esse torcedor, depois de quatro anos. É, eu só tenho a agradecer, eu até hoje encontro o pessoal na rua, vou com a minha família, no shopping, enfim, em alguns lugares, clubes, e eu sempre encontro torcedor, né, mineiro, independente de torcida, acho que o próprio atleticano, eu sempre tive muito respeito, e sempre me respeitaram muito, até hoje quando eu vou, mas é lógico que a torcida do Cruzeiro sempre tem aquele carinho maior, e sempre vem me agradecer, mas é muito pelo contrário, eu que agradeço o carinho que eles tiveram por mim, e saber que eles foram felizes com o que eu fiz no time, que eu procurei sempre respeitá-los, honrar a camisa deles, e eu fico feliz que eu fiz muitos torcedores do Cruzeiro gostarem do meu trabalho. Se dependesse do Fabrício, ele voltaria? Com certeza, com certeza, de voltar a rever a torcida do Cruzeiro, depender de mim, agora o meu pensamento é três anos de São Paulo, depois, depois a gente vê, a gente vem mudando constantemente de ideia, mas a princípio, com certeza é voltar. Beleza, Fabrício, obrigado, sucesso para você, Bruna, obrigado pelo carinho, desculpa ter atrapalhado tanto o convívio aí com o filhote, mas foi muito legal. Foi um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabrício, mais uma vez, valeu, grande abraço. É o torcido da BMG, aqui com o ídolo do Cruzeiro, agora vai ser ídolo, vestindo a camisa do São Paulo, Fabrício Guerreiro, está indo embora. Valeu, galera, eu também, tchau, tchau.